É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Queridos amigos e amigas, Jesus vem para realizar e propor uma mentalidade e por isso novo estilo de vida. Por suas atitudes coerentes e por seu poder de expulsar as forças do mal e curar doenças, em pouco tempo Jesus havia cativado e arrastado atrás de si numerosas multidões. Embora ele insistisse para não publicar em seus feitos, sua fama logo se espalhou por toda a parte e chegou aos ouvidos de Herodes, homem forte do governo da época. Fosse o profeta Elias que voltava, ou João Batista, ressuscitado dos mortos, Ambas as lembranças eram um tormento para a cabeça do cruel Herodes. Fica confuso. Queria ver Jesus, talvez para livrar-se do pesadelo de sua vida desregrada. Na paixão de Jesus, Herodes fará de tudo para arrancar-lhe uma palavra. Em vão, tratava-se de mera curiosidade, não desejo de se tornar discípulo. Senhor, que sois sempre a presença do Pai no meio de nós, em reino e em pessoa, em palavra e em vida. faze que nós também desejadores de teu seguimento, pratiquemos o que tu nos testemunhaste. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do Dia.